Seguro-me! Seguro-me! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Atoma aqui na feira de gado. Vamos ali pegar os bezerros que eu comprei. Vamos lá! Comprei ali uma parinha de menore. Vamos ver se consigo trazer para ali. Tem algumas pessoas perguntando se eu vou parar de criar porco, né? Para criar gado. Não, enquanto eu não estou com porco, o dinheiro, vamos dizer, das palavras que eu vendi, eu vou investir nos bezerros, né? Investir nos bezerros. É assim que eu fizer lá o galpãozinho, se Deus quiser. Aí a gente, o dinheiro, vamos dizer, da venda dos bezerros, eu comprei as palavras, né? Porque ficar só com o dinheiro parado é sempre futuro. Tem que ficar o dinheiro para trabalhar. Ô, Jovito! Ô, Jovito! É bom botar o carro para lá depois? Ou trazer isso para cá? Os bezerros. Os bezerros. É bom levar o carro para lá ou trazer os bezerros para cá? Como assim? Vai pegar os bezerros lá, pô. Leva o carro. Eles estão ali para a carregadeira. Não é melhor trazer para cá, não. Será que não consegue trazer por aqui, né? Que é melhor. Bora ver se vai pegar lá. Bora. Fui ali, pessoal. Pegou o cabrecho ali para o outro bezerro. Eu comprei outro bezerro ali também. Pegou outro bezerro ali no precinho até bom. Ele está meio maguinho, mas está no precinho até bom. Olha o Luiz Pinto aqui. Luiz Pinto aqui dá amidoim. Só não veio o Xavier. A Xavier não veio para aqui hoje nem, ó. Deixa eu pegar aqui o bezerro. Chegamos, pessoal. Eita, esse cabra valente, hein? Quem é valente é esse. É o Nenor. O Nenor é complicado. Assim, eles não vêm para cima, tá vendo? Mas eles estão brabos ainda. Correm. Eu vou mostrar o que eles fizeram aqui já quando chegaram. Já viraram essa caixa. Estava cheio de ração. Só que não derramou. Viraram outro balde de lavar já. Derramou aqui. E o pior serviço. Correram em cima do silo. Fizeram um buraco no silo. Pia para aí. Eu vou tapar ligeiro aqui para ver se não perde o silo. Ué. O buraco que fizeram aqui. Um aqui. Dois buracos ali. Um mesmo. Correram o mesmo para cima do silo. Aquele mais branquinho. Esse aqui não. Esse mais escuro. Correram o mesmo para cima do silo. O que o caba consegue segurar? Uma corda lisa. A corda chega a queima na mão. Os bichos valentes. Tá doidinho. Solta agora e eles vão-se embora. Deixa eles aí presos um pouquinho. E mais tarde. Eles sacam a mamãe. Eu solto eles. Agora o branquinho é mais bonito. O branquinho é bem mais... Mais... Ele tá com mais gordinho, né? Os caba valentes. Agora tem força. Não tem força. Os outros estão aqui berrando. Estão aqui soltos já. Estão aqui berrando atrás de... Atrás dos outros ali, né? Mas não vou soltar eles agora aqui não. Os outros não. Só cuidar aqui, botar água pra eles. E arretar aquele silo. Vou arretar logo aquele silo. Logo. Eu tive que ir para o salão. Ele não tinha a trazer. Era um menino. Eu já ouvi-te a trazer ele. Mas eles acabaram vendendo os boi grandes. Aí tinha só a junta de boi lá. E eles estavam com medo de trazer. Eles se deixaram no chão. E daí pra trazer. Aí eu fui em casa. Trouxe o reboque. Peguei o reboque. Levei. Paguei lá os meninos pra colocar mais eu. Coloquei em mim. Eles estão aqui agora. Esse cara valente. Valor, né? Valor. É... Esses mais grandes... Eu paguei eles. Que é quase do mesmo tamanho, né? Com esses dois mais grandinhos. Eu paguei eles a R$ 1.900. Só cada um. Deu, no caso, deu R$ 3.800 a pareia. E esse mais pequenininho aqui foi mais barato. Esse mais pequenininho aqui é... Que é quase do tamanho, né? Que é quase do tamanho dos outros. Eu paguei R$ 1.300 nele. Aí na feira mesmo. Nesse mais grande... Nesse pequeno aqui. Eu enjeitei R$ 1.400. Eu vendava R$ 1.400 lá. Ficou R$ 100 de louco. Ligeirinho, né? E nesses outros. Eles botaram mais pouco. A maior proposta que colocaram lá. Foi R$ 3.600. No caso eu perdi aí R$ 900. Ou R$ 300, né? Se fosse vender. Mas não vou vender nenhum agora. Mas que nem aquele negócio. Aparecer negócio a gente desenrota, né? Mas não me interessa vender nenhum agora não. Que nem aqueles também. Que nem aquele também. Aparecer negócio, né? Vendo também. Isso aí. Daqui a pouco a gente mostra ele mais direitinho. Deixa eu arreitar aquele cílio logo. Olha, eu estou aqui resolvendo o buraco. Tapei esses dois aqui. Botei um saco por baixo. Tapei com fita, né? E agora eu vou cobrir com terra. Eu acho que vai dar uma amenizada boa aí. Não entrou muito ar. Que foi rápido. E agora eu estou cuidando desse aqui, ó. E o cílio está bonito, ó. Cheiroso. Cheiroso. Aí tem que cuidar porque senão eu perdi tudo. Se não perder ainda é sorte, ó. E ele passou por cima. Ele só não rasgou a lona em cima porque... Tá... Tá com terra. Senão ele tinha rasgado a lona em cima. Ele não, né? Ele. Aí eu vou meter terra aqui pra ver se não veda mais ainda, né? Pronto, pessoal. Remendo feito. Agora é só jogar terra. Eu acho que... As percas não vai ser tanto assim também não, eu acho. Depois de jogar terra aí, não vai entrar terra dentro. E tá meio vedada aí, né? Moda a fita e o saco. Eu acho que vai servir. Agora é carregaria. Vamos cuidar. Olha, vê o moleque já ficar de olho em pé. Cuidado. Chega, chega, pedoca. Chega, pedoca. Não vai não, chega. Não vai pra lá não. Não vai olhar daqui. Não eles pegam vocês. Olha, já estão de olho em pé, velho. Vem por aí. Não é uma bagunça que tá aqui. Também só vou agitar essa daqui a umas de semana ainda. Enquanto não fizer o outro cílio. Vai ficar essa lavoura aqui de palha. Vamos ver se o Istambul. Olha, e os outros estão lá, pastando já. Lá embaixo. É o quê? É o quê esse? Isso é um bezerro. Isso é um melói. Tem coragem de montar num bezerro desse? Tem coragem? O meu pai vai ocupar um bezerro pra mim. O teu pai vai ocupar um bezerro pra tu. O teu pai tem um mole? E por que tu não manda trazer um pra cá? Olha, pai. Olha, pai. O bicho com barba. Perdão ao teu pai daquela saca de leite que ele tem. Vamos ver, pai. Olha, pai. Olha aqui. O biquinini aqui. Bora, bora. Bora almoçar. Tem que deixar eles aí presos. Depois a gente solta eles e... E damos de comer a eles. Ô, bicho. Os bichos valentes, pessoal. Vamos aqui. Uma guerra danada pra trazer eles pra aqui pra dentro. O outro tá querendo subir em cima do outro ali. Ai, dai. Esse bicho valente, hein. O negário é bocado. Aqui, ó. Um deu uma entrada aqui, ó. Do jeito que ele vinha entrando, levou os arames, olha. Frouxou os arames. Agora eu vou ver se eu boto uma aguinha ali pra eles. Ver se eles bebem. Eu tô pensando em cavar uns buracos aqui, ó. Cavar... Pelo menos uns dois buracos aqui e botar um... Aqui no meio e botar umas estacas. Pra amarrar eles. Porque, por enquanto, eles vão ter que ficar assim amarrados. Pelo menos hoje, até eu soltar os bezerra ali, eles vão ter que ficar amarrados. Porque se soltar eles aqui, eles vão pular. Porque aqui é baixo, né? Esse arame aqui é baixo. Que era pra... Pra ficar os porcos. Aí não é muito alto. Eu queria colocar uma aguinha pra eles. Pra ver se eles... Se eles bebiam. Até eles saquetarem. Esse aqui já tá mais calmo um pouquinho. Mas aquele lá tá meio estressado. Na hora é complicado. Aí, com os bichos. Chega a ficar amado. Vem aqui, pessoal. É... Quase nove horas da noite. Eu vim aqui olhar pra eles, né? Eles estão ali. Acho que com os outros eles ficam quietos. Porque eles estão com uma corda, né? Eles estão com uma corda pequena. Eles estão quietinhos. Eles levantaram agora. Já comeram um pouquinho. Tem um aqui comendo um grande. Eles estão ali. Eu vou ver se acostumam. Deixa eles aí quietos. Eu vou dormir que amanhã a gente pega... Pega de novo. Vou encerrar o vídeo pela aqui. Apenas quem não for inscrito, se inscreva. Eu deixo o like que ajuda bastante. Beleza? E até o próximo vídeo. Aqui tá o insegurança. Tem meus 300 gatos. Pelo menos isso é pra alguma coisa. Espantar os ratos. Estão aqui. O milho tá aqui de terra da coisa. Eles ficam aí tocando. Aparecer algum rato eles pegam. Isso aí pessoal. Até o próximo vídeo.